Bom, estou aqui para falar um pouquinho do novo Little produzido pelo S. Martin, pelo Samuel Martins. Eu, na verdade, sou proprietário de um dos, acho que é o número 2 que ele produziu, que é um pouquinho menor, e agora ele fez essa nova, o meu só tem um captador, quatro cordas, foi acho que o segundo que ele produziu, se eu não me engano. Agora ele lançou esse novo, que ele tem 30 polegadas, mais ou menos o tamanho de uma guitarra extrato, um pouquinho menor, só que com dois captadores já tem mais recursos. Um cisão, bem consistente para o tamanho dele, eu fiquei impressionado como no Si é presente, tem definição, vou tocar um pouquinho, aí eu vou mexer na regulagem dele. Tchau. 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 Torne um pouco fechado Totalmente fechado Eu achei ele bem mais versátil do que o meu já é uma maravilha Tenho feito gigs às vezes só com o meu, com o menor E esse aqui realmente impressiona Pela quantidade de timbres Isso aí